Ou não É, acho que essa ai eu já vi, é o que começaram em sala É, é o meu cutscene É, é o meu cutscene Chaquetos, chaquetos Descentei tanto no olho que encontrei magma, padegão Ah, a muralha tá muito boa, velho O Age of Paris precisava muito desse mecânico de lutar em muralha, velho É mó legal botar a muralha No ano anterior à defesa de Dover, o rei João desobedeceu a Magna Carta Causando na Inglaterra uma rebelião conhecida como a Primeira Guerra dos Barões Por toda a Inglaterra, barões romperam laços com a coroa e tomaram cidades importantes Inclusive, Rochester Com seu reino sob ameaça, João mobilizou suas forças para retomar Rochester e capturar os traidores O Cerco de Rochester, 1215 Não, mas é a Inglaterra ainda? Achei que era a França já Ah, que vai até 1217 Achei que tava no final da bolinha ali O castelo de Rochester tinha caído em domínio rebelde, o rei João precisou sitiar seus próprios barões Os homens do rei João chegaram aos arredores de Rochester, prontos para retomar o castelo e expulsar os barões rebeldes Mas Rochester era uma fortaleza formidável que protegia a rota para Londres E os barões rebeldes estavam preparados para dar a vida por ela Antes de terem a esperança de retomar o castelo, os homens do rei João precisariam reforçar sua posição capturando a aldeia de Chacha Chacha Pare de Chacha Pare de Chacha Vamos! Oh, a humanidade Não matou o Deus não, eu vou usar velho, puta pariu O que eu vou usar a senhora? A fruta de Chacha para quebrá-los. Marita, que precisaria de um trabalhador? Então, vamos salvar os hersters. Tchunfokarni-red! Se vocês virarem piratas em nós, façam os hersters! Os homens do Rei João vieram ao mosteiro de Santa Margarida. Embora os monges não tomassem partido, eles forneciam cuidados médicos para os soldados fechados. O mercado local também estava aberto ao conversio com Chetra. Normalmente em RTS os caras gostam muito de ruxar, aí é meio sem graça. Eu gosto de aproveitar a facção, tá ligado? Eu prefiro um copo mesmo e abraço. Esse cara é muito gaihard de multiplayer, tem o que acontecer aí. Onde vocês estão pegando ouro, velho? Estou cego. Nossa, isso está muito longe, velho. Não, não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que eles falaram. Delfende é o Cicê de Anuel. Hum... Os homens do rei João descobriram que o castelo estava sendo reabastecido por um fluxo de mercadores. Eles tinham a oportunidade de enfraquecer a rebelião ao eliminar as provisões do castelo. Putz, calma aí que tem que voltar aqui na batedeira, senão eu vou tomar... Cara, é por isso que eu falei, eu jogo só com a op contra a máquina. Eu vou ficar me esquecendo de ficar com o cara ruchando no jogo. Eu vou ficar pra caralho. Tudo bem. Um braço, um braço, um braço e um braço. Tudo para ele. O caminho está claro. O que precisas de me dar no caminho? Você vai te dar em frente. Você vai te dar em frente a você. Você vai te dar em frente a você. Peguei um braço e um braço. Os guiadores virtuais, meu irmão. Hum... Vamos tentar interceptar esses mercadores aí. As forças do rei João foram saqueadas por um grupo de rebeldes invasores que saíram do Tastor. Nossa, pega aquela catapulta, meu deus! Crossbows! Você está em um atendimento! Um guarda de crossbows! Ele matou! As costas de crossbows! Isso é loucura aqui velho. Depois eu pego esse mercador aí, tem muita gente do lado de fora. Diga-lhe o funcionário. O que vem na Minweia? Ele matou o bíblio que saíram do Tastor. O que precisava sair do Tastor? Eu vou matar o Mercador, estou segundo. O que precisava minha, Don? Tenha paciência, tenha paciência. Me dê o caminho Unidade de armazenamento, nós vamos fazer um... O Namunca está em uma área de armazenamento É preciso que o Seife seja um trabalhador Eu tava usando o Mercador na partida anterior, não precisa me ensinar a usar o Mercador. Tem que contar, hein. Por aí, me enfrentarei logo. Ei Heorin, boa noite. Meus sacerdotes estão metendo a dancinha da fé aqui, ó. Dancinha da fé, enquanto a gente vai lá atacar os caras. Que pariu, velho? Deixa eu ir pro objetivo, caralho! Queime os munílios periféricos dos rebeldes. Será que eu trouxe muito ovelha pra base? Os caras estão indo, ignorando todo mundo, foda-se. Essa estrada de mercado é perigosa, hein, velho. Hã? O que? Isso tá aonde, mano? Tem que botar um posto avançado aqui, velho. Não tô ouvindo esse povo! Não chega lá perto não, mano. Isso tá aonde? Esses lobos... Top 10 lobos da humanidade. Tem que botar um posto avançado. Ei, Ibrichan! Inscreva-se! Pior que eu acho que eu tô vi de barco. E eu não tenho um posto avançado. Opa! E a gente vai lá. Opa! E a gente vai lá. Opa! 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 Abra tudo o capítulo. Opa! Opa! Ae? 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 Se não está aqui, tá só o pilhado mesmo? Não vai precisar.. Nós não estamos aqui... Você vai ter essa altura... Minha pedra acabou Aquela galera ali nem estava vindo atacar minha base Uns caras meio... sei lá velho Falas de Berkshire Produzir os exércitos de Wingard do Marcos Exércitos de Homem de Águas, Lanceiro Fazer um arquivo de Arturão para o Cavaleiro do Caboclo Se falasse tem potencial Preciso fazer também uma oficina de Cerco Para gastar esse ouro e madeira que eu tenho Se não o jogo vai falar que eu sou ruim Você só estava representando a realidade porque o jogo perdia Então né velho Mas tem que ganhar Se não o jogo vai falar que eu sou ruim Vai comer Você tem um excedente de Mercurio Selecione Mercurio para negociar elas Pode deixar meu querido Vai comprar Só para você me ensinar a jogar Vende madeira para caralho Compre alimento para caralho Vende madeira Tinha parado de clicar faz um tempo Mas ele não clica Mas tudo bem Esse jogo que te humilha Tipo você perde e fala Gostei de colocar no Easy Até agora não E saiu o Ejofo em Tola de Fazida Que eu lembro Fala que eu perdi até meus sacerdotes Fala que eu perdi até meus sacerdotes Torrezinha é bom demais O que é melhor que uma torre? Uma torre maior Todo mundo sabe disso Essa base é apertada que me deram aqui Eu queria um suplemento de pedra que tivesse no mapa Mas ta osso Vai mercado mesmo Mercado da França é muito top Ele pega qualquer recurso não bota só ouro para a base Se matar Meldeon a gente vai tritar aqui hein mano Que filho da puta que filho da puta Vai matar Meldeon mano Carada O que é que é melhor que oCE Ele foi para o estômago Que filho da puta que eles foram Alguém A morte que oCE Seu esquema A morte que oCE Deve mesmo E o que é que é que ele? Pesajamento de palmas Que é que é que ele? O que ele também está esperando Para o centro de palmas Lixo devidamente Solar O que ele está fazendo A ordem O que eles são E alguém Tá, então esses airs aqui, é isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando a trapezeira, é a hora que a gente quebra o jogo. Esse negócio que custa 100 de alimento, 100 de madeira e 200 de ouro, vai me produzir um arqueiro de arqueologo, um lanceiro, um homem de arma, um cavaleiro e um caboclo, por esse preço. De uma vez só. Como vocês ainda não fizeram o castelo para sentir o castelo? Eu estou fazendo agora. A marca ali é top, mano. Só que demora para fazer, obviamente, senão seria extremamente roubado. Então eu tenho que fazer um KT de carro aqui, porque eu estou precisando de suportes. Eu acho que o mercador está fraco ainda. Bora. Sim, estão prontos para o Hestes? Lembre-se que isso é construído e construído onde? Sim, estão prontos para o Hestes? Estão prontos para o Hestes! O Hestes vai ser obedecido! Os Hestes estão movendo as artilhas! Outro Os 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 Os! Vocês estão chamando de ser humano! O Os 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 Os! O Os 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 Os! Os 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 Os! A cidade que era dos caras né velho É realmente Minas Tirith e os guilds aqui lá Agora a gente tem que ter suporte hein, vambora Tá curando a galera aí Ó, música do Age clássica de fundo Conheço, conheço Conheço e toque em qualquer lugar Esse é muito chato né, no moral Têm que focar uma muralha aqui velho Sok a mix is tão vendo que eu acho que aquela A faca é o Márta dele Só pode ser ali, né? Alguém sem trabalho aí? Não, certinho, ok. Aparentemente é essa parte aqui mesmo, que não tem outra passagem que vem pra cá. Demora muito pra desmontar na campanha, velho. Então faz o seguinte, vem você pra cá, eu já quero fazer coisa de pedra por falta de vindo aqui, pedra exatamente. Não dá pra colocar paliçada aqui? Dá. Acho que isso aqui já ajuda. Faculdade aqui. Acionadrez de armadura de transportes, isso é uma boa. Tempo de construção de transportes, é útil também. Tenta vindo da cavalaria, por favor. Inclusive, cavalaria vai pra elite, almei de armas também. Arsenal eu não tenho, aparentemente. Não tô vendo uma aqui pelo menos. É, não tem nenhum layout nem parecido com isso. Ô, basezinha apertada pra colocar coisa, que agonia, velho. A gente vai lá pra cima. Inclusive, reparam onde vocês aí, sempre que apanham um copinho. Se bem que eu achei que ia ser melhor isso aqui, mas meio mal. É bom que você treine uma quantidade de cada time de uma vez só, mas... Sei lá. Tô com pouquíssima infantaria, velho. A quantidade de cavalo que tem lá, isso não é bom. Tentos cavalos eu quero, sim. Um campo de ferro, nossa. É, o Oxxo tem um negócio muito louco pra você encontrar, mas é um cavalo do caralho. Mas é um jogo maravilhoso. A meta é madura contra o corpo, a cor de todos os cavalos e mais quatro, né? Isso que eu tenho que fazer primeiro. Urgente. Ah, nos esprengares seria bom também. Aquele de arculombo ganha uma salivada de flash. Uma habilidade ativada que aumenta de ataque de 30%. Carinha fazer isso aí, hein? Vende madeira. Vou comprar pedra. Ai, cara. Que susto, mano. Do lado do story, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Cara, tem uma coisa aí. Ai, ai. Opa. Pô, não tem nada desse game. Cara, se eu for te resumir eu diria. War. É fantástico. Mas basicamente você tem que coletar recursos pra fazer esses exércitos. E destruir o amiguinho. Essa é a ideia do jogo. Agora fodeu. Porque eu não tenho ouro. Embora eu adoro ouro. Então eu tenho que trazer meus sacerdotes pra cá. Pegar esse local sagrado também. Pra gente ganhar um dinheirinho. E o ouro mesmo é o mercado. É isso. Mercado hoje. Mercado amanhã. Mercado sempre. Eu tento não pegar madeira pra limpar essa área aqui. Que tal? Caralhos aqui. E eu vou comprar mais pedra. Ah, já fez melhoria, né? Preciso de 100. Assim. Vou justificar esse posto aqui. Eu preciso de 300 aqui em cima. Um, dois. Vende madeira. Pega, mas não tá vendendo pedra não, mano? Obrigado. Pegaram o ponto. Pode ir pra cá. Tem um ouro também. Pega aí. Acho que eu tô com um grupo de cavaleiros o suficiente já. Pra acabar com esse mercador. Não. 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 um novo desafio a gente Ah, que bonitinho, você tem dois cavalos Espera, o terremoto está chegando? Que que é isso? Ih, rapaz Tô lá do lixo Tô lá do lixo Isso É líquido Eu preciso melhorar as minhas... O meu arsenal que eu fiz, fiz aqui em cima não Ah, fica aqui em cima mesmo Melhorar o ataque deles Projetos que tem a bug se estilhasse no impacto Também tá na área de efeito Ah, vai Em cima Jogos Eles vão ter a minha E eu peguei Eu vou ter mais Os cavalos estão prontos para o seu avião Os cavalos estão prontos para o seu avião Os cavalos estão prontos para o seu avião Para o seu avião E vocês estão prontos para o seu avião Ah, eles estão mandando muita gente para defender os mercador agora hein Pô Para de vir cavalo mano Esse aqui tá com medo, gente. Que ruim que tem aqui, mano. Os rebeldes do castelo sofreram um duro golpe do exército do rei com a eliminação dos mercadores. Com visões criticamente baixas, o comandante rebelde dispensou seus combatentes mais fracos na esperança de preservar a pouca comida que restava. Temendo mais discordância contra seu governo, o rei João ordenou uma passagem segura para os rebeldes rendidos que saíam de Rochester. Os homens do rei descobriram as terras agrícolas que abasteciam os rebeldes em Rochester. Se os rebeldes perdessem o acesso à provisão de comida, alguns deles seriam forçados a fugir. N LINKUS, ESTÁ READO FOR COM ONLY. FUTAS DE MAIS CAGAS. O deus Vult exatamente. Só curar minha cavalaria aqui. Vou mandar eles já pra pegar ali os moinhos. Cavalo pra caralho aqui, parceiro. Aqueles depositados em um mosteiro te fornece uma renda de trinta de comida, trinta de madeira, trinta de pele, cada minuto. Devoção, aumenta a vida de unidades religiosas e mais 40. Ah, só tenho duas. Deixa eu pesquisar então eu fiz tudo. Basta aqui. Vou dar um desses aqui também, só pra dar número. E aí West, boa noite. Fiz o treinador de petrogólico e puxei um cano até a base. Eu vou fazer um treinador só pra ele. Fica um bom encanamento pra puxar o petrogólico. Puxar o petrogólico no segundo tempo. É muito, sério. É muito. Mas quando as coisas funcionam é uma satisfação. Caralho. Satisfação aspira. Quero entender porque as vezes os sacerdotes param de curar no automático. Parece que eles cansam simplesmente, tá ligado? Pronto, acho que liguei todo mundo. Os sazonjins estão em Arla. Estão prontos para o Hestas. Estão prontos para o Hestas. Arla Salmon, todos prontos para o Hestas. Tô fazendo um mercador. É muito mercador. É uma coisa que eu tô reparando, galera, no multiplayer que as rotas de comércio que o pessoal faz fica tipo assim, uma linha de pontilhados no mapa. É muito mercador que os caras jogam. Nunca tinha o costume de mandar tanto mercador assim, mas realmente compensa. E aí tá vídeo de todas as construções em 50% de armadura e mais 2, fora. Não pare de fazer cavalos, jogo, eu quero cavalos, cavalos, cavalos. Nittes, por favor, para o Michael Flore. Nittes, em Gord, Vettelnut. Vem comigo, vai Trabux. Vai ser divertido. Nittes, por Sesson e Svelte. E, oh, meu, eu tô com Nittes, estão prontos para os comandos? Tá bonito aqui. Vem com Oscar, Onchins não se movem. Maritidon, movem Onchins. Vem com Oscar, se deixar que vocês trabalham aqui. Vem com Oscar, Onchins não se movem. Nittes, Nittes, em Gord, Vettelnut. Fonda. Iconi... Adeus. Aí, aqui, gente. Ah, nem vou, eu destruí aí. Dá pra ir por aqui. Dá pra ir por aqui, olha. Eu acho que até tem rota, show. Você faz o que, né? Só corre, maluco. Só queimar a morrinha, não precisa matar os ademus. Você vai perder a morrinha para brigar com eles, né? Por favor. Ah, é a data! Boobos, Nikes, Urshesu! Anolora, Anolora! Jorgin, Nikes! Forte guardas! 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 Nikes! Forte guardas! Forte guardas! Só matar essa galera que tá aqui, né? A gente já sai daqui, ó. Tô dando show, vambora. Pra que é isso tudo? Ah, cara. Poder, né, velho? Pra que é isso tudo? Eu não tô... Eu não vou na rua. Nossa, todos estão em amorados, cara. Para de destruir o castelo é meu, velho! A pocação do Bonino... Não pode ser a casa do povo, não. Com as fazendas ardendo em chamas, o rei João apertava seu cerco aos rebeldes. Sem esperança de terem provisões reabastecidas, mais rebeldes foram forçados a abandonar a luta. Caralho, saiu muita gente, mano. Saiu muita gente, parceiro. É, acho que eu tenho uma quantidade razoável que acabou pra falar assim, acho que vai ser bonito. Peraí que eu seleciono um grupo que não é pra ter selecionado aqui, hein. Vocês, grupo 2. Acho que eles mataram o sacerdote que fez uma volta azulada. Tava indo pro negócio ali, mas ia estar por aí. Então vamos lá, né velho. Realmente o objetivo é destruir a parada ali do meio, então eu vou ter que sair atacando tudo, não tem jeito. A obediência à virtude é um. Os rebeldes passando aqui devem estar falando assim, caralho. Ainda bem que a gente desistiu na... Que imagina. É, eles não fazem sentido de ganho, afigones. Vamos! Vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Vem aqui fora, cancelar meu cerca, amigão. Você pode voltar a pecar que precisa de cura. Galera, se é que você vai curar é automático. Sempre um mistério. Já tem uns projentgar Parabéns se é que deve estar no muro ainda Esse cara realmente recebe Opa! A resistência! Por favor amiguinha, pegue mais pertas Agora foda-se, evadiu, evadiu, foda-se Agora vambora, invadiu até o ultimo Tá pensando bem, não é uma boa ideia não Tem muita gente ali, calma ai Não é uma boa ideia não Muita gente na muralha Tá vendo? Mas cinematograficamente acho que é mais bonito a gente ir, foda-se Então foda-se É isso Não tem mais força ainda aqui hein Não tem mais força ainda aqui hein Caralho tem muita gente E o que eu tenho que botar a gente ali no meio Caralho tem muita gente ali no meio Caralho tem muita gente ali no meio É isso Não Vai pra cima não ou diabo? Já vai pra cima não O diabo Vai pra cima não Não, uma raiva de uma deinctinho Se nós todos ficamos fazendo esse rato Muita a fé sobre os antigos Os seus aêmonos são perdidos E eu espero que vocês realmente não sejam Vou pegar esse lanceiro aqui Vou antecer o cara que foi um sacerdote Vou botar um escapamento. A entrada do sangue é minha. Eu tenho um desespero de jogar por tudo. Vá! 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 Beoncloth, então, para Beonis. Para Estes Burus. Vá! Abre! Abre! Não está de boa, qualquer coisa a gente faz o seguinte Bota o cara para sair no meio do combate aqui já Aí também a gente pode colocar uma espantaria para sair no meio do combate aqui já Vou destrair essa toy para mim aqui ó Tô jogando Thaddeus, o jogo está maravilhoso Agora sim Os muros internos de Rochester finalmente cederam e a torre de homenagem estava pronta para ser tolhada Vamos acabar com esse homenagem, homenagem no nome de Deus Não sei se eu ganho não Tem menos dúvidas Por que ele está querendo na muralha ali em cima? Não sei se eu ganho não Deixa os caras atacar o fogo assim em tudo aqui Caralho, tem muita gente ali atrás, meu parceiro. Hoje tem tanta gente assim, mano. Eu vou ter que destruir esse negócio aqui de recrutamento, velho. Eu queria muito dar uma investida no Locassa ali, velho. Não sei como, velho. Agora que eu tenho gente pra cacete, velho. O que é isso? Nenhum amigo eu não ganho, não. O bicho já destruiu a parada ali. Dá caminho. Ah, lógico que ganha, cara. Confia. Agora caiu. Não sobreviveu muita gente, mas... Foi pânico o negócio. A grande torre de Rochester caiu pelas mãos do exército do rei, garantindo o castelo e a rota para Londres. Enquanto a luta pela Inglaterra prosseguia, um desesperado rei João se agarrava ao trono. Foda. Dois, dois, dois. Que foda. Yeah, 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 yeah I know! Toda noite! Da noite! Foda! Mas, na verdade, eles não foram. Eles foram plastificados, pintados, e decorados. O processo medieval de fazer tintas começa em uma jazida. Esse é um sandstone com um conteúdo muito alto de íon. Nisso, nós encontramos poquets de ócreas. Esse é óxido de íon, como o Ross. E o ócreas é um dos principais ingredientes em pigmentos. Quanto mais as partículas no pão, o melhor o pão será. Depois de moído, é adicionada a água, e então a mistura é coada. O que é usado são as pequenas partículas suspensas na água. Uma vez que ela se secou, vai parecer algo assim. Você pode ver que toda a água se evaporou, deixando essa fruta muito fina, que então será colocada no pigmento fininho que é usado para fazer pão. E aquecê-lo por ainda mais tempo, cria todo um espectro de cores. O que? O pão foi cobrado por mais 72 horas, em 1000 grados Celsius. E isso nos dá esse cor incrível azul. Para transformar o pigmento em tinta, ele é misturado com ovos e seiva de árvore. Um motivo popular dos séculos no meio era o uso de cenas e rosas. É onde você pintar blocos de cenas para fazer parecer que você poderia pagar para pagar as maçãs para produzir blocos de cenas e depois decorar-los com 5 flores. Quebrou o ovo ali. Por isso, os castelos estavam longe de serem os lugares. Mas isso aí é essa aí, João, vocês não sabiam? É essa aí. Eram cheios de cores e luz. Esse vídeo é muito top, cara. Cada vídeo eu tenho que falar isso que não dá, mano. Eu acho que a próxima deve ser a última. Pô, cara aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.